Saudações alvinegras a você ligado aqui no canal GaloTube, meu nome é Ricardo Alencar trazendo mais um vídeo de mercado da bola para você. Antes de passar a informação sobre a contratação do volante Wallace, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like no vídeo que depois da vinheta eu te conto tudo. Então pessoal, mais uma informação aí da tarde de hoje, né? Passou aí no Globo Esporte, no site do Globo Esporte.com a notícia de que o Atlético abriu negociações para estar contando com o volante Wallace, ex-grêmio e seleção olímpica, galera. É isso aí. Depois de sondar alguns nomes aí como Lucas Mineiro, que chateou grande parte da torcida, parece que o Atlético volta a carga a grandes nomes no cenário nacional e internacional. Já teve o nome do Roger Guedes, do Keno e agora o nome do Wallace, que seria uma excelente contratação. O Volante Wallace, para quem não se lembra, se destacou aí com o Grêmio, inclusive foi campeão da Copa do Brasil em cima do Atlético. Foi vendido em janeiro de 2017 por 10 milhões de euros para o Hamburgo da Alemanha. Ficou um ano e meio no Hamburgo da Alemanha, não se destacou. E o Hannover, também da Alemanha, comprou o jogador já por 6 milhões de euros, porém o jogador não vive uma boa fase lá, assim como o seu clube também não vive uma boa fase. Foi rebaixado para a segunda divisão nacional e isso tem tirado o Wallace de circulação lá no time do Hannover. Muitos problemas, time na segunda divisão, então o jogador não tem tido tantas chances assim. O jogador quer um clube em que ele jogue mais tempo, porque lá não vem jogando, e também sonha em ser convocado para a Copa do Mundo. É um jovem valor, foi campeão com a seleção olímpica, todos já conhecem o excelente futebol desse primeiro volante aí que marca muito bem e tem uma qualidade enorme no passe. É um volante muito técnico. Quem lembra dele, daquele time do Grêmio lá, que o Roger Machado treinou e depois caiu na mão aí do Renato Gaúcho, sabe do que eu estou falando, um volante excepcional aí. E se contratado, vai ser com a parceria do BMG ou da MRV. O Henrique Vilado, que eu não acredito, trouxe a informação e estamos vendo aí que é bastante verídica, pois o Atlético já volta a olhar nomes de mais peso no cenário do mundo da bola. Teve aí a recente tratativa pelo Lucas Hernandes, que está caminhando, e agora o Atlético busca a contratação, inclusive já abriu conversas com o Wallace do Hannover. E galera, eu gostaria de pedir a sua opinião sobre o Wallace, né? Você que acompanhou o futebol dele, você que assistiu aí as Olimpíadas, viu o jogador jogando, sendo campeão, sendo campeão em cima do próprio Atlético em 2016 na Copa do Brasil. Qual a sua opinião a respeito desses novos nomes que a diretoria vem sondando sobre essa parceria possível entre BMG, MRV e Atlético, né? Você acha que seria uma boa para o Atlético? Eu concordo totalmente, acho que você com certeza vai gostar. Mas a sua opinião sempre foi muito importante e sempre será aqui no nosso canal. Então eu gostaria de estar resenhando com vocês depois do vídeo aqui nos comentários. Conto com a sua opinião, conto com o seu like para ajudar o canal a crescer. Agradecer a vocês, chegamos a 15 mil inscritos, né? Esse mês era a meta, para o mês era 15 mil, então batemos a meta. Estou feliz demais com a sua participação. E continue assim, comentando, participando, se possível compartilhando nos grupos de WhatsApp para o nosso canal estar batendo a meta de 20 mil inscritos e eu estar sorteando para vocês a camisa do Galão da Massa versão 2019 e versão Lecoque. É isso aí, pessoal. Mais uma notícia. Eu volto a qualquer momento com mais atualizações do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Legenda por Sônia Ruberti